Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Índia realmente não sabe o que quer. Uma hora quer proibir parcialmente o uso de criptomoedas, outra hora proíbem totalmente, na outra semana já desproíbem se é que eu posso dizer essa palavra e depois querem proibir de novo, mas vamos entender melhor. Nessa semana, o Reserve Bank of India, ou RBI, banco central do país, publicou um boletim crítico sobre o setor de criptomoedas. Embora o relatório tenha elogiado a inovadora tecnologia de contabilidade distribuída associada a moedas digitais, o RBI rejeitou os argumentos que pediam regulamentação de tais ativos e pediu uma proibição total. As principais preocupações do RBI estavam relacionadas às criptomoedas que ameaçam a soberania financeira do país. O RBI escreveu, Historicamente, as moedas privadas resultaram em instabilidade e, portanto, evoluíram para moedas fiduciárias ao longo do século. O retrocesso às moedas privadas não pode ser dado simplesmente porque a tecnologia o permite sem considerar o deslocamento que causa o tecido jurídico, social e econômico da sociedade. De acordo com o RBI, um aumento na adoção de criptomoedas levaria ao perigo de a criptomoeda substituir a rúpia indiana, minando assim o controle das autoridades sobre a política monetária. Além disso, o RBI não parece estar convencido por argumentos que citam a relevância da regulamentação de criptomoedas em países desenvolvidos como os Estados Unidos como base para que a Índia faça o mesmo. Quase todas as criptomoedas são precificadas em dólares e, se as criptomoedas substituírem as moedas dos mercados emergentes, isso dará aos mercados desenvolvidos um melhor controle estratégico sobre os EMS. No entanto, pode haver pouca preocupação sobre como essa proibição proposta afetaria os entusiastas de criptomoedas indianos. Embora o RBI tenha sugerido que os investidores individuais teriam saídas razoáveis para não perder dinheiro, também disse, as pessoas que investiram nesses instrumentos estão plenamente conscientes dos riscos envolvidos. Os investidores que adquiriram esses instrumentos o fizeram de olhos bem abertos por sua conta e risco e não garantem nenhuma dispensa regulatória. E bom, pessoal, é nítido como as decisões da Índia são caóticas. Grandes bancos querem a proibição total, pois estão apavorados com a ideia de que a sua moeda perca o valor. E o governo quer regular o setor em vez de decretar uma proibição geral, porque reconhece o potencial dessas moedas que vão ser usadas com ou sem regulamentação, com ou sem permissão, mas eles precisam demonstrar socialmente que estão ali, que regularam e que estão no controle. E no final, ambos querem a mesma coisa, não perder o controle e arrecadar em cima da população.